Uma vez venha, fecha! Falou, falou! Tá aqui! Guarda a visita! Vamos, 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 vamos! Será que ele é um chato? Era a primeira de um mundo! Um dia que tem um dia! Um dia que tem um dia! 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 Uma vez aqui! Tadno me rique! asa acab развития! Tadno! Tadno! O que é isso? Nossa senhora! Você vai dar uma boa! Você vai dar uma boa! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não... Isso é bom agora! E aí, cêsse! E aí, cêsse! Caramba! E aí, cê! Eu te... Um gol, dois alemães! A gente dá um gol! Extra! Extra! Bravo! Renta! Não foi! Não foi! Aaaaah! Aiaaa! Albo zmiar de, pelo menos. Siga, Carolian! Estimando! Estimando! Jacek, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha.